Se parar que viu os carros do inimigo, isso é meu Alguém vai dizer pra ele que aqui tem mulher de Deus Se parar que está com medo de enfrentar os cananeus Alguém vai dizer pra ele que aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Se parar que está com medo aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Se parar que está com medo aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Mulheres de joelhos, filhos de pé Mulheres de joelhos, a igreja de pé Mulheres de joelhos, ministério de pé Quando ela chora é pra regar a sua fé Mulheres de joelhos, filhos de pé Mulheres de joelhos, a família de pé Mulheres de joelhos, ministério de pé A vitória é garantida por Jesus de Nazaré Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Sem para que tá com medo, aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Sem para que tá com medo, aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Mulheres de joelhos, filhos de pé Mulheres de joelhos, a igreja de pé Mulheres de joelhos, ministério de pé Quando ela chora é pra regar a sua fé Mulheres de joelhos, filhos de pé Mulheres de joelhos, a família de pé Mulheres de joelhos, ministério de pé A vitória é garantida por Jesus de Nazaré Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Sem para que tá com medo, aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Sem para que tá com medo, aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, tem mulher de Deus Quando dobra o joelho o inimigo já perdeu Tem sim, aqui tem mulher de Deus Tem mulher de Deus, 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 tem mulher de Deus Legenda Adriana Zanotto